Olá Harry Potter Seus pés, eles estão frios? Um pouquinho Infelizmente os meus sapatos desapareceram de repente Eu acho que a culpa é dos Nargolis O que são eles? São chamados de testralhos São muito gentis, mas as pessoas os evitam porque são meio... Diferentes Mas por que as pessoas não veem? Só podem ser vistos por quem já viu a morte Ah então, você conhece alguém que morreu? Minha mãe Ela era uma bruxa extraordinária Mas gostava de fazer experiências E um dia o feitiço deu errado Eu tinha nove anos Meus pés, eles... E minha mãe